Em Rolim de Moura, na tarde deste sábado, dia 14, na RO-010, foi registrado mais um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete. O acidente aconteceu na saída para Novo Horizonte do Oeste e, de acordo com as informações da Polícia Militar, dois homens ocupavam uma motocicleta NXR Bross e trafegavam pela RO-010, sentido ao município de Rolim de Moura. Quando, no cruzamento com a linha 180, foram surpreendidos por uma caminhonete com gaiola boiadeira, que seguia em sentido contrário. O motorista, supostamente, ao efetuar uma manobra à esquerda para adentrar na linha 180 lá do sul, acabou se chocando contra a motocicleta. Em seguida, fugiu do local. Com o impacto, os dois jovens da motocicleta caíram no chão e se feriram. O corpo de bombeiros compareceu ao local e realizou os atendimentos de primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o hospital municipal. A polícia militar também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe, porém, não localizou a caminhonete.